Olá pessoas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Inclusive, se você tá chegando agora, se inscreve aqui embaixo pra não perder mais nada aqui do canal. E aproveita pra ativar o sininho de notificação pra ficar sabendo assim que sair vídeo novo, porque o YouTube não tá mais avisando todo mundo. Se você é assim como eu, quando tá de bobeira, fica horas e horas procurando no catálogo da Netflix alguma coisa legal pra assistir e acaba que não assiste nada, porque de tanto procurar já passou umas 3 horas e você não encontrou nada. Os seus problemas acabaram, porque o vídeo de hoje é uma lista sobre 10 séries que são ótimas pra maratonar. Mas assim, se você também não quiser maratonar, não tem problema, você pode assistir aos poucos. E bora parar de enrolação e vamos começar logo esse vídeo. Pra mim, pelo menos, uma série legal pra maratonar tem que se encaixar em pelo menos um desses 3 critérios que eu vou falar. Primeiro, a série não pode ser muito pesada, tipo, a série não pode tratar de temas muito pesados, porque é complicado você maratonar uma série que é muito densa, que trata de coisas muito pesadas, de temas bem complicados. Então, fica meio difícil de você maratonar, porque você não tem tempo pra digerir aquilo ali e você acaba ficando meio mal. Pelo menos isso acontece comigo. Se acontece com você também, comenta aqui embaixo. 2. Série com episódios curtos. Eu amo série com episódios ali de no máximo 30 minutos, porque você acaba que consegue assistir um monte de episódios de uma vez. Então, é claro que série assim é ótima pra maratonar. E 3. Série que tem poucos episódios. Uma série que tem ali entre seus 8 ou 10 episódios, de preferência episódios curtos, é ótima pra fazer maratona ali de final de semana. Então, baseada nesses meus 3 critérios, eu vou falar aqui 10 séries legais pra maratonar que estão na Netflix. E não, a Netflix não está patrocinando este vídeo, nem mesmo este canal. Aliás, se quiser, Netflix, estamos aí. A primeira série que eu quero indicar é Stranger Things. Os episódios dessa série não são pequenos, porém, essa série tem poucos episódios. Então, dá ali pra pegar a sexta-feira à noite e me dar com sábado e domingo, que você consegue terminar as duas temporadas que já tem na Netflix em um final de semana. Eu não vou falar muito aqui sobre essa série, porque já tem crítica aqui no canal. Então, eu vou deixar linkado nos cards aqui em cima e na caixa de informações aqui embaixo pra vocês irem lá conferir. A segunda série que eu vou indicar pra vocês é a Tipco. E ela acompanha a vida de um menino que está dentro do espectro autista. Essa é uma série bem legal de comédia, é uma série bem leve. A terceira série que eu quero indicar é Scream. Essa série já tem duas temporadas, sim, duas temporadas na Netflix. É uma série de terror, porém, não é uma série pesada. Então, dá de boa pra você assistir. E ela também não tem muitos episódios, então, você consegue maratonar ela de boas. A quarta série que eu quero indicar é Fuller House. Essa é uma série derivada de três animais, que é uma série que eu assistia muito quando eu era mais nova. É uma série de comédia, é muito divertida, é muito leve, os episódios são curtinhos. Então, é assim, a série perfeita pra você maratonar. Ou até mesmo pra você assistir ali um episódio quando você não tá fazendo nada muito interessante, mas você também não tem muito tempo pra perder. E daí você assistir um episódio curtinho ali, é super de boa. A quinta série que eu quero indicar pra vocês é Everything Sucks. Teve muita gente que não gostou dessa série. Eu gostei bastante, sinceramente. Teve algumas coisas na série que eu não gostei. Mas, no total, eu achei a série bem interessante. E, sinceramente, eu acho que tinha um futuro bem promissor. Infelizmente, essa série foi cancelada pela Netflix. Então, ela só tem uma temporada. Mas eu acho que, mesmo assim, ainda vale a pena assistir. A sexta série que eu quero indicar se chama Please Like Me. Essa série, eu acho que já tem quatro temporadas, se eu não me engano. Os episódios também são muito curtinhos. E é uma série que fala sobre vários assuntos. A premissa, basicamente, é que o personagem principal, ele se descobre gay. E a namorada dele que mostra pra ele que ele é gay e que o relacionamento deles não vai dar certo. E daí a série se desenrola exatamente nisso. A sétima série que eu quero indicar se chama The Good Place. Pra falar bem a verdade, quando eu comecei a assistir essa série, eu não andava muito por ela, não. Mas, gente, eu viciei nessa série de um jeito que eu assisti, assim, um episódio atrás do outro. Essa série é muito engraçada. Ela tem uns desenrolares, assim, que você não imagina. E tem aquela mesma coisa. Os episódios são curtinhos. Os episódios são super curtinhos. Então, acontecem as coisas bem rápido e já termina. Então, é muito de boa pra ver maratonando. A oitava série que eu quero indicar aqui pra vocês, na verdade, é uma animação, um desenho animado. Porém, é um desenho animado para adultos. Inclusive, tem falando isso lá na Netflix, tem a indicação, a classificação de idade dessa série. Então, por favor, gente, sobre isso não vamos criar polêmica, não é mesmo que tá lá muito bem identificado. E essa série é super drags. Eu, sinceramente, amei a série. Eu achei super divertida, muito engraçada. Só tem cinco episódios e são episódios muito rápidos. Passa rapidinho. Inclusive, gente do meio LGBT não curtiu muita coisa na série. E parece que ela foi cancelada. Não sei direito, mas acho que ela foi cancelada. Na verdade, não cancelada. Ela não foi renovada pra a segunda temporada. E pra terminar, eu quero indicar duas séries que têm a ver com coisa de comida. A primeira é Mandou Bem, que é uma série maravilhosa. Gente, a apresentadora é a coisa mais engraçada do mundo. Basicamente, vão três participantes em cada episódio. E eles têm que reproduzir bolos e doces e coisas lindas, maravilhosas e super bem feitas. Porém, primeiro, eles não têm muito tempo. Segundo, eles não têm muita habilidade. Tipo, é gente assim como é você. Não é gente formada. Então, basicamente, as coisas não ficam legais, não é mesmo? E a última série que eu quero indicar, que também tem a ver com esse mundo de comida e de confeitaria, é Zumbos Just Dessert. E aí sim, minha gente, é cada coisa maravilhosa que vocês não têm assim noção. É uma série que é mais ou menos parecida com Masterchef. E, tipo, são vários competidores que saem um a cada episódio. Eles vão fazendo provas. Só que são confeiteiros mesmo. São pessoas que trabalham com isso. Então, saem coisas, assim, incríveis, maravilhosas. Fora que a fotografia deste programa é uma coisa incrível. Gente, vocês se sentem, assim, assistindo a Fábrica de Chocolate. Eu amo demais. Eu tô louca pra vir outra temporada. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, clica no curtir aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra ficar sabendo assim que sair vídeo novo. Um grande beijo. Tchau! Tchau! Tchau!